Ser líder, ser liderar equipe, não é uma tarefa fácil, afinal eu estou tratando de pessoas, eu lido com pessoas e eu preciso fazer com que essas pessoas produzam mais, produzam melhor, sejam as melhores versões de si mesmo. Esse é o mesmo objetivo do líder, levar as pessoas a um patamar que elas mesmas não se conhecem. E quando a gente fala disso, como é que eu posso liderar uma equipe, o que eu preciso fazer para poder ter realmente uma liderança forte, uma liderança boa dentro de uma equipe? Eu trouxe aqui para ti alguns ensinamentos que tu tem que aplicar para que tu possa realmente ser um bom líder de equipe. Porque pensa só, quando eu estou lidando com equipes, eu estou lidando com pessoas de diferentes tipos, diferentes culturas, diferentes estilos, diferentes perfis comportamentais e isso, ao mesmo tempo que é benéfico, porque isso vai me desenvolver para caramba, isso também é um grande desafio. Então, primeiro de tudo, o que eu preciso fazer para eu poder liderar bem? Eu preciso me conhecer. Então, a primeira dica, o primeiro ensinamento que eu te dou é conheça você mesmo. Isso mesmo, porque se você não se autoconhecer, você não sabe os teus extremos, eu gosto de dizer os extremos das pessoas. Então, poxa, até onde eu posso ir em determinado momento, determinado questionamento, determinada pressão até onde eu vou, isso é algo que eu tenho que conhecer. Vamos ver um exercício que tu pode fazer, pesquisa aí, janela de Johari. O que é a janela de Johari? Ela vai dizer os quatro eus que tu pertence. Então, tu tem o eu que tu percebe, tu tem o eu escondido que ninguém conhece, você tem o eu que as pessoas veem de você e você tem o eu que é você realmente perante a sociedade. Então, você tem quatro eus, quatro personalidades que tu tem que se descobrir para que realmente faça sentido e tu comece a pensar. Mas, peraí, quem sou eu dentro desse contexto mundial? É muito interessante, janela de Johari, faça o teste e descubra qual eu é você. Para que você entenda os seus extremos. Então, você precisa se conhecer para que depois você possa conhecer os outros. Outro grande ponto que faz um grande líder liderar uma equipe é conhecer a empresa que você trabalha. O que adianta tu tentar liderar uma equipe de algo que tu não conhece? Se tu não conhecer o projeto, tu não conhecer o objetivo final de nada, tu não consegue liderar uma boa equipe. Então, você precisa conhecer a empresa. Você precisa conhecer todos os detalhes daquela empresa, a cultura, as normas, tudo o que a empresa preza por ser bom e despreza por ser ruim. Tudo aquilo que a empresa quer conquistar, os objetivos da empresa, tu precisa conhecer para que tu consiga ser um bom líder e, assim, liderar uma equipe forte, uma equipe motivada e chegar mais longe. Beleza? Outro ponto, outra dica muito importante é compartilhar habilidades. O que isso é? Uma equipe, muitas vezes, ela é o espelho do líder. Eu gosto de dizer, a equipe é o espelho do líder. Mas como assim? Se tu é um líder que compartilha habilidades, todas as pessoas da equipe, elas vão compartilhar habilidades. E como funciona? Tu sabe alguma coisa que os outros não sabem? Tu sabe que se tu ensinar isso para alguém, a pessoa vai fazer uma grande diferença, porque ela é uma pessoa com muito potencial, mas, às vezes, faltou um detalhe, faltou alguma coisa que ela não sabia e tem a capacidade de ensinar. Tu vai lá e me ensina. No momento que essa pessoa aprende essa capacidade, ela aprende também a percepção de que se ela ensinar outras capacidades para outras pessoas, outras pessoas também podem ser boas. Então, eu começo a ter um compartilhamento de habilidades dentro da minha equipe. E isso beneficia a organização como beneficia as pessoas também. Ao momento que eu digo para as pessoas, olha, você precisa compartilhar habilidades, você precisa ser uma pessoa que está em constante compartilhamento de conhecimentos. Isso é muito benéfico para todos e todos ficam felizes ao se ter esse compartilhamento, ao se ter essa noção de que se compartilhar habilidades é algo realmente muito benéfico. Então, eu tenho que fazer isso, compartilhar aquilo que eu sei com as pessoas que talvez não saibam e também ensinar que as pessoas compartilhem o que elas sabem com as pessoas que não sabem. Dessa forma, eu crio uma rede de compartilhamento de habilidades. Isso faz de mim um bom líder, isso faz da minha equipe ser destaque dentro da empresa e destaque como uma equipe muito boa. E eu tenho, né, eu sempre gosto de dizer que um bom líder é um líder que conversa. O líder que conversa é um líder que compartilha momentos, compartilha ensinamentos e faz com que as pessoas... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. e faz com que as pessoas sejam melhores. Isso por quê? Porque você conversando, você passa pontos muito importantes e também você escuta pontos muito importantes dentro da equipe. Então, mensalmente, dentro dos seus liderados, dentro da sua equipe, marque conversas. A gente chama de, dentro da administração de one-on-one, onde você, é só você e a pessoa, livre de amarras, livre de questões burocráticas, conversando sobre qualquer assunto. E você deixa muito livre para a pessoa sobre o que você quer conversar. É claro que você também pode levar uma pauta, para que a conversa não vá muito longe, né? Por exemplo, falar de futebol, falar de outras coisas. Mas você leva uma pauta. Olha, vamos falar sobre isso aqui? Como é que está aí o desempenho dos seus projetos? Como é que está o desempenho dos seus clientes? Olha, como que está aí a tua vida profissional? Como é que está a tua vida pessoal também? Eu tenho que saber que eu trabalho com humanos, e humanos, eles têm vidas pessoais, né? Como é que está a questão salarial? Tu está feliz com agora? Tu está conseguindo pagar as tuas contas? Tuas contas estão muito grandes? Como é que está agora? Isso é muito importante. O que eu faço? Eu só descobri isso numa conversa. Porque nunca a pessoa vai chegar para falar para mim sobre isso, a não ser que eu tenha uma abertura muito grande com ela. Então, a conversa, ela deve ser feita, e ela deve ser feita mensalmente. Eu nunca posso ficar muito tempo sem conversar com o meu liderado. Eu sempre marco um ano a um ano. E aí eu gosto de dizer, quando eu estou dando consultoria de gestão de pessoas, marque pelo menos dois um ano a um ano. Um começo do mês e um no final do mês. Por quê? Porque as percepções mudam. No começo do mês, às vezes a pessoa acabou de pegar o salário, acabou de pegar a remuneração, ela está super feliz. No final do mês, acaba que devido o mês a passar, a conta chegar, acabou o dinheiro, muitas das vezes, transtorno, crises, pressão e tudo mais. Ela pode estar um pouco mais abalada, e isso muda a percepção dela. E talvez nesse momento, ela fale coisas que você não falou no começo, e que podem te ajudar a ter uma percepção, para ajudar tanta pessoa, também como ajudar a organização. Então, eu falo, façam dois anos a um ano, por mês, um no começo e um no final, que assim a gente tem uma percepção mais ampla. Outro detalhe, muito importante de um bom líder, é delegar tarefas. Eu preciso passar para as pessoas realizarem tarefas que elas possam executar. Então, eu nunca vou ficar centralizando tudo em mim. Eu sempre vou delegando. Olha, você pode fazer isso, você vai fazer isso, faça isso, faça aquilo. Pequenas tarefas, para que sejam pequenos sucessos para as pessoas. Como, por exemplo, tem empresas, e aí eu falo isso também nas minhas consultorias de gestão de pessoas, a gente tem as reuniões com a equipe. A gente tem grandes reuniões. Tu quer começar a ensinar as pessoas a ser líder? Dá o poder para elas, faça com que elas toquem essa reunião, aonde, né, ela já viu você fazendo essa reunião várias vezes, então chega para a pessoa e fala, olha, hoje você vai conduzir essa reunião, eu quero ver você conduzindo muito bem. A pessoa vai conduzindo, vai começando a ver outros líderes nasceram dentro da equipe. Um bom líder é aquele que forma outros líderes para que possam assumir o posto dele depois. Porque pense só, conforme você sobe, outra pessoa está subindo e você sempre está, né, a escada sempre está movendo. Porque essa pessoa que sobe, ela te empurra para cima, né, então isso deve ser um ciclo que deve ser instituído dentro da sua equipe. E tu só consegue isso delegando. Delegue tarefas de gestão para que as pessoas possam entender um pouco mais do processo de ser líder e assim entendam e respeitem mais o seu trabalho. A partir do momento que tu conhece como algo funciona, tu respeita muito mais. Imagine só que tu, por exemplo, tu fica, tem um carro e tu vai trocar um pneu de um carro. E tu fala para alguém, ó, vai lá e troca pneu de carro para mim. A pessoa volta, olha, ficou R$50. Tu fala, pô, mas R$50 só para trocar um pneu? Sim, mas tu vai lá e tu conhece como funciona o trabalho de trocar um pneu, o trabalho que dá, o esforço que é gasto, as ferramentas que são utilizadas, o tempo perdido, tu começa a roupa, pera aí, R$50 está barato, eu vou valorizar mais esse serviço da pessoa. E são todos esses nuances. Em tudo na vida, o que tu conhece, tu respeita melhor. O que tu não conhece, tu não sabe como é que faz, tu não sabe por que é feito. Para ti, tanto faz como tanto fez. Então, isso é muito importante. Ao delegar tarefas, eu consigo fazer com que as pessoas tenham percepção do que é feito, do porquê é feito, e assim elas passam a respeitar muito mais aquelas tarefas que são feitas e eu consigo ter uma equipe bem mais engajada. Beleza? Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha aprendido, espero que tu aplique isso que eu te passei também, que com certeza vai fazer uma grande diferença para tu ser um bom líder dentro da tua empresa e da tua organização. Então, te vejo aí na próxima aula e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto